E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Naruto Online! O que faz um bom ninja? Primeiro ele parte pra sua aldeia! E eu quero mostrar pra vocês o que eu faço quando eu chego de manhã, a primeira vez que eu entro no jogo. Eu quero mostrar pra vocês a minha rotina. Bom, vamos lá. Logo que eu entro, a primeira coisa que eu faço é pegar tudo que tem grátis. Que é a melhor coisa que tem. Tem sempre esse pacote online, você tira, ganha reels, sempre alguma coisinha. Primeiro, não olhe mais nada. Olha se o pacote do Launcher tem alguma coisa. Oh, tem dois prêmios. A coisa mais boa que tem é são coisinhas simples. Mas é umas coisas assim que deixam o cara... Ah, tô ganhando o premiozinho e tal, né? Mas por exemplo, se eu passar de level, o teste de sobrevivência, ele fica conforme o teu level. Se tu passar pro level, tá no level 10, ele vem semelhante ao teu e o último, se eu não me engano, é 3 levels mais altos que o teu. Então provavelmente lá no meu, agora posso estar falando errado, mas eu acho que não, vai vir um level 50 e pouco no último. Então não adianta eu passar de level se eu não tenho força. Então assim que eu conseguir minha força, eu vou tentar passar de level. Uma coisa que você sempre pode fazer, teste shinobi. Pra mim não tá dando, porque eu tô no level 47 e eu não consigo passar do level 50. Provavelmente eu vou ter que pegar mais uns levels pra poder passar. Então eu posso fazer raid. Eu renovo aqui, né? Ok? E dou raid. E ele faz o raid sozinho. O raid é uma das melhores coisas que você pode fazer. Todo ninja faz o raid. Bem certinho porque olha aqui. Aqui vem mais magnatas, vão me dar mais força, tá? Vamos esperar terminar esse... Bom, vou deixar passar aí, não é muito rápido. É um minuto. Ó, vocês podem ver quantas magatamas eu tô ganhando, né? Então sempre se faz o teste shinobi e se dá o raid. Tá, completou. Depois eu posso fazer já, se eu quiser aqui, a minha incrustação. Que nem a gente mostrou aquele dia, ó. Eu vou incrustar ela em cima das outras, assim, dependendo meus personagens. Olha, essa aqui tá quase passando de vida, ó. Ó, eu já consigo botar ela pro level 3, ó. Mas depois eu venho e sintetizo as outras aqui. Pode ver se eu coloquei uma ali, ó. Já subiu um pouquinho a minha força. Tá, beleza. Outra coisa, sala da abundância. Você tem que entrar na sala da abundância. É obrigatório, né? Porque aqui você vai ganhar comida e rios. Que é esses dinheirinho aqui. Aonde você vai fazer elevação do teu personagem, né? Aqui, ó. O drop, esse aqui é rios. Então eu posso fazer dois. Mas eu não vou fazer. Vocês já viram fazer o... Vamos fazer um junto aqui pra mostrar pra vocês. Primeiro, sempre leva personagem que é combador aqui. No caso, questão simples, né? Eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, que eu já tenho, ó. A... A Sizuna que eu ganhei, que é 3 estrelas, que é importante, né? A Inata, tá 3 estrelas. O Kakashi, tá 3 estrelas. E o Kankuro, tá 3 estrelas. Isso aí é muito importante. O que... Vocês sabem o que é combo, né, pessoal? Combo é uma combinação de golpes. Então a minha melhor combinação de golpes... Então eu sempre uso pra fazer essas missãozinhas de ar, essas coisas... Esses 4 aqui, porque eles combam muito bem, ó. Vocês sabem como é que é, olha, um combo, né? Ou começa com o primeiro golpe, no caso. Começa com o golpe comum, pessoal. Olha ali o comum do Naruto. O que que causa? Flutuação. Pois o segundo tem que ser na perseguição. Vamos ver. O segundo, ó, a perseguição. Ele pega flutuação e causa repelimento. O terceiro. Perseguição. Pega repelimento e causa voo. O último, o meu. Perseguição ali, ó. Pega voo e causa flutuação. É o golpe simples. Mas além disso, eles têm outros golpes que ele aplica. Por exemplo, o Naruto, ele tem o Hasegan, né? Vamos olhar o Hasegan do Naruto. O que que ele causa? Repelimento também. Então, eles vão dar a mesma sequência quando der o Hasegan. Certo? Não. Por quê? Porque o Asuke, na perseguição, ele persegue com flutuação. Mas essa aqui, a perseguição dela é com repelimento. E causa voo. Então, eu faço uma sequência no Hasegan do Naruto com essa e esse aqui. Também é importante. Além de ter o primeiro, alguns que combinem o segundo. Bom, vamos entrar na sala da mudança aqui. Vocês vão ver como eles dão uma sequência. Vamos botar nesse aqui. Tá. Deve ser o gatinho aqui. Mas é importante que você mate ele. Então, é importante entrar com aqueles que combo bem... Que comboam legal. Vocês vão ver quantos combos eles dão aqui, ó. Ó, aquele combo do Naruto, ó. Os quatro participaram, tá vendo? Ó. E mais ainda. Se você entrar com uns que não combo aqui, eles vão dando só soquinho, acaba não matando o gatinho aqui. E você não pega todos os skills que pode. Mas um dos combos mais fáceis que tem, qualquer um pode fazer. É esse com a tentenha aqui. O Naruto e o Asuke. Ó. Vamos dar o Hasegan agora pra vocês verem como eles vão na sequência do Naruto ali. Quer ver? Ó, o Naruto é demorado. Ó. Ó, já vem ela atrás, tá vendo ali, ó. Deixa eu dar os outros aqui, senão eu vou acabar não matando o meu gatinho. E se você matar ele aqui, quando você tá no... Já pode pegar um level normal. Ele dá 100 mil. Talvez eu não consiga porque eu fiquei parado conversando com vocês aí. É, mas ele morreu na chama. Ó, mesmo assim eu consegui os 100 mil. Então isso aí é outra coisa. Ó, 100 mil. Isso aí é importante porque quando você vai, esse dinheiro se usa principalmente pra isso aqui, ó. Ó, fortalecer o equipamento. Eu não... Eu tava me faltando, ó. Ó, vamos fortalecer o equipamento. E eu tenho mais pra fortalecer ainda. Ó, tem o do Naruto. Tem 80 mil, vai dar mais dois. Porque já tava me faltando dinheiro. Ó, acabou o dinheiro. Mas aonde dá mais dinheiro também? No teste de sobrevivência. Eu já vou fazer ele porque eu não quero passar de level. Eu quero passar no teste de sobrevivência. Mas tem outra coisa que é muito importante, pessoal. As missões, ó. Mudança, retirar prêmio. Que são as missões. Missões diárias que tá aqui. Não tava aparecendo. Outra que é importante é essa aqui, ó. Tu pode ver que aparece os fragmentos do teu personagem principal. Isso aqui tu é obrigado a fazer. Porque é um dos poucos lugares onde tu consegue evoluir o teu personagem. Fazer ele ficar com mais estrela. Aonde é guerra de elite. Eu tenho que fazer dois na guerra de elite. Ou seja, eu teria que passar dois da fase de elite. Só passando eu já consigo. As fases de elite são essas aqui, ó. Então o que eu faço, pessoal? Eu quero pegar o Naruto e o Asuke, né? Ó. Então eu venho aqui nos meus ninjas. E vamos tentar fazer duas fases de elite aqui. Já no desenvolver, sabe? Opa. Desenvolver. Estrelas. E é auto-explicativo. Tá vendo que o meu Asuke aqui tá quase conseguindo. Então eu venho aqui, ó. O preço da força. Se você clicar em cima do personagem, já vai te dizer aonde tu consegue. Então nós já vamos realizar aquela lá. Dando o Riot. Ó. Vou dar uma. Ó. Consegui só um fragmento do Asuke, mas não tem problema. Eu só vou mostrar. Depois eu vou fazer mais, tá? Tá? Ó. Tá vendo? Eu consegui as estrelas do meu. Então isso aqui é... Bom. Já completei isso aqui também. Eu não me lembro o level que é ativado isso aqui. Se não me engano é 35. Que é o Exame Ninja. Também é legal. É só um jogo de perguntas e respostas. Ele é bastante divertido por isso que demora tempo. Eu não vou mostrar. Eu vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Mas eles fazem pergunta. Conforme você vai acertando, você ganha prêmiozinho. Qual o professor do time 7 de Naruto? Eu acho que é o Kakashi. Ó. Acertei. Você ganha mil. Senão você ganha só 500. Vamos deixar as perguntas pra depois aqui. Senão pra não comer todo o tempo. Mas só pra mostrar. Todo treinamento ninja que tem que fazer. Todos os dias. Os mais importantes. Ó. O pacote online fica de olho. Sempre vai retirando. E outra, pessoal. Se você tem pouco tempo. Nunca saia do game com a tua saúde inteira. Como seria a tua força, a tua energia que tu tem durante o dia. Pra desperdiçar, pra gastar. Nunca saia e deixe o teu personagem assim. A não ser que você vá fazer alguma coisa logo. E você vai precisar dela. Entendeu? Ah. Faça raid. Olha o raid que eu fiz ali. O que comeu. Então se você vai sair e ao invés de deixar o teu personagem cheio. Vai lá e faz raid. Tenta pegar as estrelas. Ou você pode vir aqui nos equipamentos também, né? Na evolução. Aqui diz o que falta. Ah. Me falta pedra do fogo. Também diz aonde tem as pedras do fogo aqui. Vamos dar um raid aqui só pra vocês verem. A fase girar. Ela brilha. Tira fora. Se eu botar em cima do outro, dá pra não se enganar. Eu vou dar um raid aqui também. Cinco vezes. E eu consigo as pedras do fogo. Das fases que você passou, você vai ganhando experiência. Tá vendo ali? Tá a dobrar hoje a experiência. Tá vendo ali? Por isso que tá dando dois cheetos. Tá vendo? Eu já consegui cinco pedras. Nesse raid que eu dei. Mas eu não vou fazer todo o raid. Olha a linha de saúde que aconteceu. Então não saia sem fazer todas as tuas... Ou o que é possível e gastar toda a tua energia. Outra coisa que eu acho divertido aqui. Eu não sei se vai ter alguma coisa. São os eventos limitados. Tem aqui o refino. Que eu ainda não consigo entrar. Porque tem que estar na fase três. Prêmio diário. Vamos ver se eu vou... Eu acho que eu tirei ontem de noite. Só falta tirar mais esse aqui. Tabuleiro da sorte. Ah, eu tenho quatro pra rodar. É bem bacana. Você roda o tabuleiro. Ele vai rodar. E conforme ele vai rodando. Aonde ele parar. Tu ganha o item que tá... Ó. Eu ganhei. Ó. Ganhei um pacote. Né? E ganhei mais os... Ou as... Magatana. Magatama. Aqui o pacote veio pra onde? Aqui no meu personagem. Fica as coisas que você vai ganhando. Ó. Tá aqui esse pacote. Vamos ver se eu tenho três dados ainda pra jogar hoje. Vamos utilizar. Vamos ver o que que ele deu esse pacote. Pra nós. Magatinho. Que espetinho. Mas que droga. Vamos lá nos eventos limitados. Eles sempre colocam coisa nova. Tem que participar. E tem a data de participação aqui. Se vocês olharem aqui o tabuleiro. Ó. O encerramento. É dia cinco de outubro. Às vinte e três horas. Então tem que sempre aproveitar esses premiozinho que tem aqui, né? E olhar bem a data que tá. Saco da atividade. Também. Sempre fica disponível aqui, ó. Você vai dando ali, ó. Ganhei. Magatama. Rios. Poção de saúde. E um refino... E um refino pra roupa. A poção de saúde é legal. Porque às vezes você tá sem saúde. E você tem que fazer alguma coisinha importante. Então você vem aqui no personagem. Toma a poção de saúde. A saúde sobe um pouquinho. Às vezes enquanto ganha umas poçãozinhas de saúde. Além disso, tem outras coisinhas. Tem a jardinagem. Tem a... Recrutamento grátis. Esse aqui é grátis. Tudo que é grátis ele pega. Normalmente dá bolinha. Mas às vezes dá alguma coisa boa. Ó. É só um bolinho. Então... Então essa é a rotina de um ninja que ele tem que fazer todos os dias, né? Só cuidado. Por exemplo, se você quer passar de level, sempre faça essas missões aqui. Mas elas praticamente dão só experiência. Então toma cuidado. Uma minha intenção é ficar forte. Por exemplo, eu posso passar de level. Entendeu? Mas se eu passar de level, por exemplo, eu tenho equipamento aqui, ó. Que eu tô precisando fortalecer. Olha só. Olha só aqui, ó. Então não adianta eu passar de level agora, senão eu não vou ter nem pra fortalecer o outro. Cada vez que tu passa de level, você tem que fortalecer o teu equipamento. Então eu quero mais dinheiro. Então eu não quero passar de level hoje. Tem coisas que estão liberadas aqui no meu level, que provavelmente você tá começando, que não tá liberado pra você. Mas eu tô mostrando as coisas mais importantes conforme elas forem sendo liberadas pra você, você vai participando. Importante participar de uma guilda, pessoal. Vamos entrar aqui na guilda. Que aqui na guilda tem várias coisas que pode fazer durante o dia e vai liberando. que tem esse teste aqui de sobrevivência, que pode fazer a escolta e o saque. Se você vai participando, vai dando contribuição pra guilda. Com a contribuição, você pode estudar, mas você fica mais forte. Por exemplo, se eu tiver pontos aqui, eu não tenho. A minha contribuição atual é 9. Se eu atingir 15, eu posso botar aqui bônus de ninjutsu. Eu posso botar um outro bônus aqui que vai me deixar mais forte. Então é importante entrar numa guilda que o level seja alto. A minha tá level 5. E sempre participar dos eventos quando abre. E esse pacote aqui daqui daqui a pouco fica tirando ele. Assim que liberar, tu tira. Assim que liberar os eventos na guilda, você vê. Quando libera algum evento na guilda, libera aqui. Tá aqui, ó. Escolta da guilda ativada às 12 horas. Então às 12 horas tem escolta da guilda. Tem vários levels que são importantes, pessoal. Por exemplo, o level 40. Tem a fase em grupo, que é a fase do Gaara. Que vai te dar essas ferramentas aqui, ó. No level 30, tu tem direito a participar da Batalha da Ponte. E no level 40, da Perseguição à Gaara. A Perseguição à Gaara dá coisas melhores, por exemplo. No primeiro, te dá uma aqui. A primeira vida ali, acho que é 28. Essa aqui é 32. Então no level 40 é legal. Todo dia participa. Porque você pode ir dando upgrade nessas ferramentas. Também vai te dando força. E você participando direitinho. Teste sobrevivência. A guilda e tudo. Tem aqui no comerciante que tem os produtos. Onde você vai ganhando ponto. Por exemplo, na loja da guilda. Eu tenho, ó. 1950. Eu posso trocar. Por fragmento dos ninjas. Mas eu estou guardando para comprar isso aqui, ó. O selo de refino médio. É 2.025. Isso aqui deixa muito forte. Quando tiver as vestes já prontas aqui para você poder refinar elas. Então você vai economizando. A loja participar na arena. O Kankuro está level 3. Porque o que eu ia ganhando na arena. Eu pegava no Kankuro. Só que eu não estou mais pegando no Kankuro agora. Porque ele já está level 3. Eu estou decidindo o que eu vou pegar. Como é que eu decido qual é o personagem que eu vou pegar? Por exemplo, eu boto em cima do Idã aqui. Daí eu vejo. A perseguição. Ele persegue e voa. Eu não estou me interessando. Apesar dele ser do fogo. Quero montar uma equipe do fogo. Mas ele persegue e voa. Eu já tenho o meu que persegue e voa. Então para mim por enquanto não está me interessando muito. Tem a loja do Podium que eu vou desafiar de tarde. Também vai te dando aqui. Aqui onde é que eu consegui botar a inata. A 3 estrelas. A loja do teste de sobrevivência que vai todo dia. Aqui que eu botei o Kabuto. 3 estrelas. Porque você vai investindo nisso. Não, ele não está 3 estrelas ainda. Desculpa. Mas aqui onde é que eu consegui pegar o Kabuto que é o médico. Para botar na segunda equipe. Mas eu quero pegar o Tob. Eu já tenho 32. Vou fazer mais mil. Daí eu pego mais uma. E assim eu vou conseguir pegar o Tob. E dessa maneira aí que você vai trocando. Então participando desses eventos. E indo ali no comerciante. E trocando os seus pontos. Bom, então uma das últimas coisas que eu realizo aqui. É o teste de sobrevivência. Depois que eu colocar toda a inconstração das minhas magnatas. Aqui que eu não fiz. Que eu ia demorar um tempinho para colocar. E fazer todo o fortalecimento do meu equipamento. Que eu ainda não fiz. Que eu quero ficar. Agora eu já não tenho mais dinheiro. Que eu quero ficar o máximo de forte possível. Antes de fazer o teste de sobrevivência. Sem passar de level. Depois se me interessar passar de level. Eu vou tentar passar de level. E tudo vai te dando experiência. Por exemplo, tem a jardinagem aqui. Você vem todo dia. Aqui. Você pode retirar os prêmios. Se você mandar os caras fazer missão. Você ganha prêmio. Está vendo? Estou ganhando o riozinho. Então eu não posso dispensar isso aqui. Por isso que é importante botar amigos na tua lista. Mas olha aqui em cima. Receber prêmios. Quem que mandou para mim. Você foi enviado. Quem está me enviando? O Cracudão. O Rande. O Rande me mandou duas vezes. Então eu vim aqui. Eu dou prioridade para os caras que me mandam também. O Rande. Aqui o Cracudão. Vamos ver se está por aqui. O Cracudão. Na verdade eu não converso muito. Eu vou mandar esse cara aqui primeiro. E você contrata um amigo. Você manda missãozinha para eles. E o pessoal vai te mandando missão. Assim você vai pegando os prêmios. E a árvore do desejo também chega um ponto. Quando completa aqui. Você ganha prêmio também. Então o que você vê aqui. Você rega a tua árvore. Vê o estado de desejo da árvore. E rega a dos amigos também. É bem fácil de fazer na realidade. Não tenho mais para fazer. Mas não deixa de fazer a jardinagem. Todo dia ela está disponível desde o começo. E é isso que eu faço todo dia quando eu entro pessoal. Mais ou menos eu mostrei para vocês aí. Vamos sair para cá. Uma sequência. Uma sequência do que você pode fazer todo dia. Ou que eu acho que eu devo fazer. Se alguém faz diferente aí. E acha que eu devo fazer alguma outra coisa. Deixa nos comentários. Mas eu procuro não subir muito. Eu não quero passar de level hoje. Então por isso que eu não vou fazendo aquelas missões ali. Porque senão elas vão fazer. Eu passar de level. Eu não quero. Eu quero ficar mais forte. Agora eu vou realizar o teste sobre vivência. Mas vou realizar em off. Porque ele é bastante demoradinho. Sabe para fazer. Depois que eu fizer o teste sobre vivência. Aí eu vou começar a fazer. A minha luta pelo pódio. A minha luta diária na arena. Que vem com desafio. Está vendo? Vencer o combate usando pelo menos dois ninjas. Que usa o resfriamento inicial do golpe. O que atingir. Esse aqui de cima não atingiu. O que é? Vencer o combate usando pelo menos um ninja. Que possa causar marca. Vamos ver quais são. Eu não tenho. Está vendo? Se eu botasse aqui. Mostraria. Eu não tenho. Que causa marca. Então eu posso diminuir a dificuldade. Desses aqui eu estou atingindo por quê? Vou clicar aqui. Olha só quantos poderiam participar. Daí eu faço o combate na arena. Lá vai aqueles pontinhos. Lá para o comerciante. Onde eu posso trocar o meu material. Então esse é o trabalho intenso de um ninja. Todo dia. Para conseguir o seu fortalecimento. Então é isso pessoal. Esse aqui foi um videozinho de Naruto Online. Mostrando como eu faço o meu treinamento diário. Por isso que eu disse que leva 2, 3 horas. Para fazer todas essas missões. E essas coisas que eu acho importante. Então é isso pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Naruto Online. Eu mostrando para vocês como eu faço o meu treinamento ninja diário. Lembre-se. Nunca saia com a sua saúde cheia. Se eu vou sair com a minha saúde cheia. Eu vou lá e meto o ride. Pego pedra. Pego o que eu posso. Deixo a minha saúde a zero. Então é isso. Esse videozinho vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu.